Bom dia, então a segunda parte aqui, diferença do revólver para pistola. O revólver normalmente começa de 5 tiros até 8 disparos. Porém, para você fazer um recado, precisaria de um jet loader. Ok, dentro de residência, o revólver é interessante. Eu acho interessante desde que seja pelo menos de 4 polegadas para cima, porque você não vai portar, né? É melhor, eu acho que tem pouca capacidade. No vídeo anterior, eu não sabia que falhar, mas falhou 2 munições. De 7 tiros, falhou 2, então ficou só 5. E continuou o vídeo assim mesmo, né? Bom, na pistola pode ocasionar falha, pode ocasionar falha. Mas o intuito aqui é, qual é melhor, a capacidade da pistola ou do revólver? A revólver, como eu falei, de 5 até 8 disparos. Pistola normalmente de 10 para até 19 disparos. Então vamos lá, ouviu o barulho, né? Sacou o armamento, começa a escanear, percebeu um alvo, um pepe, atirei no pepe. Verifiquei uma plaquinha de melhora, atirei, errei de novo, né? E verifiquei com um alvo, verifico, né? E disparo, escaneio. Preciso mais de disparos? Teoricamente, até posso, mas... Vamos lá verificar o resultado, né? Um tiro bem mais lento, né? Como se fosse teoricamente de defesa. Barricada, né? Pé a pé, opa, opa, opa. Caído. O metal também, para liberar, caído. E verificando, né? Dois disparos, saco. Então... É questão de treinar. Porém, como eu falei, a legislação é complicada. Às vezes, uma pessoa que tem uma arma registrada na Polícia Federal, não consegue um dia de trânsito, para justamente poder, teoricamente, aprender a atirar e se defender. Mas é isso aí. Diferença, tacuê, revólver, pistola. Qual é melhor? Não vou dizer quem é melhor. Decida vocês aí. Tá bom? Então, seria isso aí. Muito obrigado. Um bom dia a todos. Um bom dia a todos.